Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vim mostrar a bagunça, olha a bagunça Esse vídeo é o que eu ainda tenho dentro do meu armário, tá? Porque eu gravei o vídeo da compra agora pra vocês Então, olha o que eu tenho aqui, ó Dois pacotes creme cracker Vou mostrar aqui rapidinho, meu filho vai arrumar aqui, ó Biscoito aberto, que eles abrem, não comem, tudo deixa aberto Biscoito aberto, olha aqui Olha, só aqui que eu guardo o biscoito, essa parte de cima Porque embaixo não dá, dois biscoitos mais dentro E mais biscoito salgadinho, tá? Pera aí Aí aqui na parte de baixo, o meu esposo que vai arrumar, tá? Lá meu filho arruma, entrou um bichinho aqui, abri agora, entrou um bichinho voando É, vou mostrar pra vocês o que eu ainda tenho aqui Porque vocês não vão ver várias coisas na minha compra Ainda tem algumas coisas aqui, não tem necessidade, nem tem espaço pra isso Então, vamos lá Ele vai arrumar aqui, vai aproveitar e vai arrumar, vou tirar aqui Eu tenho três cremes de leite, ó Tudo de marca diferente, cada um de uma marca Porque cada hora que eu vou no mercado, eu pego uma promoção, gente Eu sou a doida do mercado, vocês sabem, né? Três cremes de leite, ó Três cremes de leite, deixa eu ver se ainda tem leite condensado Não tem, porque leite condensado eu já usei Tem um pouquinho de alho aqui, ó O outro alho tá ali na vaselinha Eu tenho essa massa de bolo Regina De laranja, essa massa de bolo Meu esposo vai arrumar aqui pra guardar a compra Então eu tô tirando Tenho esse pouquinho de sal aqui aberto Tem que comprar um sal, ó Já sei que eu tenho que comprar um sal Eu tenho coisa de tapioca aberta aqui atrás Eu tenho batata palha aberta Eu tenho farinha aberta Eu tenho um restinho à toa aqui de canjica E eu comprei mais, vou fazer Aí Eu boto o que tá aberto ali pra trás, gente, ó Agora eu vou botar o sal pra cá Farinha de trigo Eu tenho esse pouquinho de farinha de trigo aqui Se eu não tiver mais, eu acho que eu ainda tenho Aí eu vou ter que comprar Vela Tem um restinho de vela aqui Mas esses dias eu comprei vela Vela eu vou botar aqui pra cima Esses dias eu comprei uma caixa de vela Aqui eu tenho mais alho Olha Eu achava que eu não tinha alho Quase que eu comprei mais alho hoje Tá vendo, gente? Aqui eu tenho o granulado aberto Aqui eu tenho um restinho de... Orégano Aqui eu tenho fermento pra pão Tem que fazer pão Porque eu tenho dois fermentos aqui, ó Ó, dois fermentos Aqui eu tenho chá Chá preto, ó Aqui eu tenho aqueles temperinhos Tem que tirar isso aqui pra lavar Essa vasilha Esse aqui acabou De baunilha Eu vou jogar fora Eu vou ter que comprar outro Esse aqui é um corante alimentício Amarelo Tenho nesse calo aberto aqui Eu tenho três sucos Quatro sucos da Trink Ó, de alguns sabores diferentes Aqui minha esposa vai tirar Que eu vou passar um pano aqui dentro Eu tenho esse nesse calo aberto aqui Mas tá bem cheio ainda, ó Tem a maionese fechada Eu tenho fermento de bolo Tá cheio Fermento Eu tenho aqui esse papel filtro Nem tenho usado ele Porque a cafeteira já tem um negócio ali, né? Mas eu gosto de ter em casa Eu tenho papel laminado Eu tenho dois Cois de mocotó aqui Que eu comprei Geléia pro meu filho E ele não come Ele esquece aqui dentro Eu vou botar até aqui pra fora Vou dar uma lavadinha E vou botar na geladeira Eu tenho um restinho Tô diferente de rosca aqui Porém, ontem meu esposo Ralou um monte de pão Eu já tô falando Meu esposo assim Porque ele tá em casa de férias Gente, ó Aquilo ali é cravo, tá? Isso ali é cor de pó de café Que caiu Portanto, já tem que limpar esse armário Eu tenho essa Sardinha aqui, ó O molho de tomate Fechado Que eu vou fazer um macarrão Sardinha a qualquer hora dessa Aí ele ontem ralou um monte de pão, gente Vou botar tudo ali no pote Farinha de rosca Ele ralou uns seis pão Que tava duro já Ó, esse aqui é café aberto também Que tá aberto Ó, café rosa Gostei dele Não é ruim É um cafézinho bom Tá aberto Vai pra cá com esse potinho Tá? Agora vamos aqui pra baixo Aqui eu não posso me abaixar muito Ai, gente O problema de coluna é uma graça Tenho essa Amido de milho Que de vez em quando a gente precisa Pagar uma receitinha Tenho duas latas de milho Que eu comprei esses dias Aqui embaixo ainda tem Dois quilos de açúcar, ó Dois quilos de caravelas Comprei mais um cada agora Vocês vão ver na minha compra Que vai ser o próximo vídeo Que vai entrar aí pra vocês Compras do mês Feijão do Rio vermelho De um quilo Paguei cinco reais de feijão, gente Vermelho Eu acho que eu gravei o vídeo Dessas comprinhas pra vocês também Não sei Eu ainda tenho um pacote Mais de café grande aqui Portanto, nessa compra eu não comprei Eu ainda tenho uma farinha de trigo fechada E uma farinha de mesa fechada Não comprei nessa compra também De setembro Eu tenho esse macarrão que eu abri esses dias aqui Tá sem um pregador aqui na ponta Mas eu vou botar Tá praticamente o quilo todo aqui Só usei um pouquinho Restinho de massa de lasanha Quando eu compro outra eu entero Vou botar aqui pra cima Mais um macarrão fechado Comprei de macarrão na promoção Tempero aqui em pó de galinha Tem um óleo ali E sal grosso Sal grosso fechado E um óleo ali atrás, tá? Pera aí Aqui no chão Entre a pia e meu armário de cozinha Eu tenho mais três óleos ali Porque não dá tudo dentro do armário Acabou botando os óleos pra cá, tá? Gente, não tem problema não Antes de usar eu dou uma lavadinha Tiro a poeira Tá tudo certo, tá? Então no total foram quatro óleos que eu ainda tenho, né? Portanto esse mês realmente só comprei um Então tá ótimo Aqui eu tenho um, dois, três, quatro feijão Quatro quilos de feijão Vou fechar até esse pouquinho aqui Porém tem a lata cheia ali Que ali tem mais de um quilo Que ali dá um quilo Acho que quase dois quilos que dá ali Tem ali um pouquinho de arroz na lata O arroz já tá lá no finalzinho, ó Ó, restinho de feijão que tá aqui Não vai dar ali na lata Então eu vou deixar aqui mesmo Aqui eu tenho papel toalha fechado Ainda bem que eu não comprei hoje Quase que eu comprei, gente Que eu sou doida Tenho cinco quilos de arroz fechado Tenho dois estratos de tomate ali Isso aqui é um... Vou até jogar fora Isso aqui é um resto de torrada Que torrou demais Ninguém comeu Isso aqui eu guardo alguma coisa Biscoito, alguma coisa É... Tá sem espaço ali fora Eu deixei aqui dentro Aqui é quando eu faço torrada Que eu boto pra ali Então é isso, gente Que eu tenho ali A caixa de remédio, tá? Ali eu não mostrei A caixa de remédio Fui aqui no cantinho Porque eu não tenho muito onde guardar Então é isso que tem aqui em casa ainda Ainda tem papel toalha que não usa Olha a bagunça É aqui a realidade É a vida como ela é Então eu tenho quatro Portanto eu tenho quatro olhos ainda fechados Tem esse arroz, feijão Tem macarrão, tem extrato ali Tem papel toalha Papel higiênico também não comprei Eu tenho ainda Porém meio de mês De repente eu compre Meio do mês Amanhã ainda Eu vou comprar ovo E comprar algumas verduras ainda Aí você que assistiu esse vídeo Você ativa o sininho aí Se você não é inscrito Se inscreve Dê seu comentário aí Que você chegou até o final aqui Que foi um videozinho pequeno, tá? Não é Não lanço vídeo grande Difícil eu lançar vídeo grande Os meus vídeos maiores normalmente São de compras do mês Porque não tem como Por mais que eu falo correndo Igual uma louca É difícil eu lançar vídeo grande Gente Com mais de dez minutos, tá? Então se você não assistiu também É... Meus últimos vídeos aí São vídeos de três minutos Dois minutos Um minuto Assiste por favor Me ajuda lá E você que chegou aqui até o final Muito obrigado aí Tá bom? Deixe seu comentário Se você gostou Que ainda tem aí E beijinho E assiste o próximo vídeo Que vai ser das compras do mês, hein? Não esquece Beijo Tchau, tchau Fui